e agora sim pô uber de ferrari pô ae caralho quer ir para garagem é se tiver como bora lá mano vai te falar fica mais caro não né mano não não caralho te dá um papo tô querendo comprar um carro novo esse aí tá quanto esse daqui é Bitcoin mas é que dá para fazer em dinheiro também não dá então quanto que tá em dinheiro eu acho que deve estar lá pelos 1 milhão e 300 tá porra aí é osso hein mano é bastante ó cuidado aí mano caminhão é de bom é esse aqui já começando mais vídeo com vocês deixa o like também que escreve no canal ative o sininho Mustang Mustang e falaram que é bom é bom mas é meio ruim não não meio que é é meio bom e meio ruim quanto que tá com o Mustang eu acho que tá 200 mil 300 mil você acha que é bom esse carro Mustang é 260 menos caralho então vou dar uma olhada nesse carro aí mano pode crer sim ele é bem bonito também se eu pegar esse carro aí você acha que se eu comprar ele tá ligado é meu né o Mustang é tá bugando a cabeça do carro aí pergunta nada a ver não não tá de boa tá de boa não eu ia comprar acho que eu vou comprar Mustang eu fiz uma pergunta nada a ver o cara não entendeu o cara não entendeu trezentão deixa eu ver aqui só tem dinheiro não tem tem aí aí irmão chegou certinho chegou chegou não valeu 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 irmão bom trabalho aí vai lá seu trouxa e deu um cabaço pulando aqui mano eu vou lá pegar um carrinho novo caso para mim velho na verdade antes eu deveria vender tá ligado eu tô com muito carro aqui que eu não uso esse Cadillac é um mano tô pensando muito nesse Cadillac velho mas só que esse Cadillac vai me quebrar velho eu tenho que trocar a cor dele para ninguém me ligar naquele assalto que eu já fiz com ele deixar ele branco mano vou vender esse Cadillac só que eu não vou tirar aqui não tem uns trouxa aqui então cabaço ali torcindo ali ó deixa eu ver se ele tá comprar o irmão Oi tá vindo de comprar um carro não Qual carro um Cadillac ah não tô de boa mano Carrão 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 Quanto quer para tu 600 mil Nossa tem essa grana não mano tô de boa que é isso tá de ser fita mas tem carro mais barato aí mano tem um palio tá ligado a aplicou tu tô de boa nos carros tá ligado demorou demorou mas é isso aí então nós sou trouxa do caralho de ajudar os outros mas tá comprando as paradas aí fica aí metendo louco ou seu cabaço tá onde fica aí mesmo é seu lugar aí já vem a polícia já vem uma polícia passando para essa direção aí pode ser pode ser tenta pegar as armas dela tá ligado e do zero para entrar na favela tá ligado aí você dá uma rajada pega as armas tá ligado tá ligado tá pode fazer para fazer para fazer mano eu gosto dessas paradas assim tá ligado de arma fácil agora vamos embora vamos embora agora vamos ali para frente ali ó deixa eu pegar o carro ali vou tentar vender aquela porcaria lá vou vender não vou só trocar a cor primeiro tem que trocar a cor do carro antes que der merda calma aí vamos embora vamos embora cara peguei o carrinho mano quem é que é novo aí no canal ó já deixa o like já mano isso seu dedo cansado do caralho deixa o like você pegou pegou os dois a carro com a polícia boa 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 vaza 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 mentiroso do carro aí três a carro com a polícia velho você é louco banda vou lá trocar a cor desse carro vai para quem não viu o vídeo ainda veio imagina fez um assalto com ele aqui então eu acho né para não dar bobeira a gente troca a cor vambora ah meu deus eu vou tomar uma batida agora da polícia quer ver vai embora seu coxa do caralho tem alguma coisa aqui dentro tem nada tem nada foi embora boa boa relação você fez aí mano pegou três a cada polícia valeu mano aí sim você é um cara bom eu vou subir você de patente velho exatamente agora se eu te perguntar a parada já mamou e pode crer pode crer é que você também é trouxa igual ele calma que eu vou ter que falar com o cara aqui que eu tenho que trocar a cor do carro aqui opa opa boa noite boa noite boa noite senhores e aí vai querer querer trocar a cor desse carro como deixar ele todo branco opa bora ver ali bora lá bora lá aí eu sei que vocês são colecionador e quiser comprar também amor pode crer pode crer sou trouxa do caralho oitenta e cinco que tem cinco por cento de dois dois e dez mil não faz a conta aí com a coladora para quê vamos ver cá deixa eu deixar aqui o carro todo branco mano calma aí agora sim agora o carro ficou bonito hein mano rapaz valeu valeu se souber de alguém que tá aqui não comprar um carro desse aqui tô vendendo certo certo valeu valeu vambora vambora gás agora vamos tentar vender esse carro mano não sei se eu consigo velho você não tá querendo comprar um Cadillac não tá querendo comprar um Cadillac não calma aí calma aí que eu tô fazendo conta para o cara aqui de boa de boa cara tá fazendo aquela conta ainda tem meia hora já mano o carro ficou bonito hein mano você nem se eu vou vender tá ligado velho é isso velho roubar com um carrinho desse é massa mas eu vou roubar com esse carro velho a outra coisa outra coisa o pedreiro vai vir hoje mano hoje o pedreiro vem mano esse pedreiro vai ter que vir na favela mano a gente vai botar muita coisa lá na favela já volto e aí quer comprar não rapaz eu vou vender com preço de fábrica mas quinhentão 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 mano tá todo tunado pô olha aí o carro tem um teste drive mano vambora 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 entra aí testa aí você vai ver que o carro é bom mano o carro é diferenciado tá ligado corre esse carro oxi vai lá mano tem ó a buzina dele ouve aí aí ó isso aí que é buzina né curti o carro mais quinhentos mil é muito caro nele não é mais quinhentos mil que dá mano qual que é esse carro aqui esse aqui é um cadillac pô cadillac mas na conselha ele tá muito mais barato do cadillac quanto que tá esse cadillac na conselha deixa eu ver aqui deixa eu chegar olha pra você ver é caro pô cuidado aí mano se bater você paga olha só trouxa do caralho ó tá 100 mil aqui na conselha 100 mil 100 mil você tem certeza que é esse aqui 95 mil ele na concessionária então mas eu gastei ao total ficou 150 vendo por sei lá mano 160 você não vende ele não 160 deixa eu pensar aqui então vai testando é isso aí mano acho que um 160 é seu mano tá legal tá legal acho que 160 dá uma olhadinha aí você vê aí aí calma aí calma aí tá querendo 160 no carro 160 porra que noventinha noventinha por noventinha eu tava eu pago eu pago sem você paga 60 tá dando o carro tá louco esse carro aqui eu pago 150 mil só para tornar ele velho então ele é 95 então olha aí eu tô pedindo 160 mano carro tá novo velho assim não dá não tia senha muita tá ligado eu gastei muita grana o carro tá bonitão olha aí ó cadê carai velho acho que combina mesmo com esse celular seu mano vocês estão jogando aquele jogo da minhoca lá pode crer pode crer tem que jogar dentro desse carro aí é outro nível porra é então o facebook exato por isso tem que ter esse carro aí porra seus truxa do cara compra louco cabaço não vamos fazer esse trato que eu falei então não importa baratinho seus cabaço do carai porra você quer passar o número que aí depois eu vejo então é carai não porque eu tô sem esse dinheiro agora eu trabalho lá no leite lá eu pego um dinheirinho demorou demorou fala 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 o seu nome aí e teu nome pode botar aí como um pezinho só você botar aí pezinho que eu vou saber que é tudo mas é que tá mas tá aí o bicho tá bonito vou deixar guardado um pouquinho lá e depois só dá um toque eu vou trabalhar lá de leite lá e chão sabe é nóis é nóis é nóis é nóis valeu chefe falou seu cabaço vambora gás vambora gás decidir qual carro que eu vou pegar ai carai arranhou o bichinho aqui agora hein eu já decidi o carro que eu vou pegar mano vou pegar um jipe mano um jipão tá ligado vocês vão ver mano é aquele jipe novo não sei se já viram os jipe novo que agora tá vendendo aí mano vou pegar um agora você vai ver bicho é bonito velho vocês vão falar você só compra carro velho que não sei o que agora vocês vão ver o carro tópico eu vou pegar falei vendedor tranquilo tá vendendo o carro aí ou tá de boa tô 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 mas vai vender agora para o cara ou tá de boa é da lento pode se vocês quiserem aí pode guardar ali na sala de boa mas vende para esse cara aqui não que ele tem cara de trouxa só chinês é chinês então mas aí você vai vender agora como é que vai vender para esse chinês e ela não para o rim para eu tenho vocês dois quero ir rodar vai lá o cara chegou primeiro aí vai lá vende lá atende ele primeiro lado já tem ele pode atender valeu valeu chinês que que é aí pode entrar aí tá vontade então pega esse cara pega ele faz carinho lógico né mano faz carinho então cafezinho uma água tem ali de boa então mano é a parada seguinte eu vi um jipom que você tem aí um quatro por quatro consegue ele para mim aí esse é top aí sei que eu tô querendo tá ligado os caras tem uns caras que ficam vão se pô mas mas só pega carro velho agora esse aí é top mano esse aí eu tô ligado é quanto não vai ter quatro exatamente é esse daí mano esse é o carrão tio e disse que esse aí passa a pé não não esse daí eu suba onde que eu quiser eu acho que eu dou até tá ligado se eu botar uma asinha ele voa não bota não e olha lá seu trouxa do caralho mano tem um cara lá na favela fugindo da lojinha no preto a favela mano a gente pega esses cara já era vai passa vai levar a polícia para lá se é louco agora vocês vão ver mano agora é um carrão velho vai truxa vida aí logo tá 95 95 é isso aí acho que é isso mesmo é qualquer um passaporte segundo 25 mesmo doutor pergunta só quiser saber quem comprou um carro aí eu consigo ah se eu quiser saber quem comprou um carro eu consigo ah tem que ver se é com meu gerente mas aí não pode gerente não pode ouvir porra é papo reto aqui tá ligado nós dois tá ligado rolar uma rolar uma grande exatamente caralho porra é 35 passaporte senhor né não 25 mano se rolar aquela graninha não rola não cara o cara tá pela rola na conta não depender mano depende da informação mas tá de boa isso aí interessante só passar contato aí que a gente adiciona aqui quando precisar mano e aí a gente fala grana tá ligado já desenrolando com o cara aqui tio não sou besta senhor tonhal né o seu nome é esse aí é é o nome de laranja né doutor mas fica na conta dele mas vai ser meu tá ligado entendi vou pegar o documento e a chave do senhor de boa de boa porra aí o cara sabe meu nome aí vai me quebrar tá ligado mano vai dar nada não tipo vou pegar o número desse trouxa aqui tá ligado é o documento a chave do carro toma aí toma aí toma aí daí quer dizer né toma não pegar lá na garagem de boa aí eu não vai que eu número é nove 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 demorou dá um toque aí aí quando quiser saber ó só perguntar aí demorou demorou eu te faço o valor sem falar de boa tá de boa então valeu irmão valeu é nós é nós caralho sabe com carro é uma informação útil mano pode lá chinês cara tá te esperando lá de boa nossa agora sim cara de comprar o carro sair com carro e um cara que pode nossa isso pode ajudar muito velho vocês não estão entendendo tá ligado tio se ele passar as infos boa mano do céu vai tá ligado um carro que a gente vê a gente já chega e já chama o cara ó carro tal tal aí ele fala para nós mano já era tio já acho o cara mano é igual na mecânica nossa que delícia mas sim eu acabei de comprar um carro aqui mano eu vou subir para aí agora tipo ele agora você vai falar que o carro é top vai falar que ele é cabalha de cabaço na última carro velho de cabaço que carro velho mano você trouxa você vai ver aí ia para aquele carro aí quebrou eu acho quebrou ali quebrou a moto ela tá aí é foda aí mano moto fudida é foda tô ligado sou trouxa tem com a moto branca igualzinho o cara tava na favela tio mas todo mundo tem essa moto mano é muito barata cadê 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 o carro cadê o carro aquele aqui ó agora vocês vão falar isso que é o carro pô olha aí ó o tamanho é mano agora sim tio é que isso aqui mano a segunda pessoa que fala isso deve ser irmão seu mas é que tá tio agora sim mano passar por cima do carro dele agora sim mano esse é carrão vai falar que não é ruim que não hein mano e tá aí ó tá quando eu passo que ela cai tudo ó é isso que eu gosto agora eu vou eita porra polícia federal lá atrás mano nossa também que eles não viram mano tá louco vou pra favela com isso aqui primeiro eu vou dar uma passadinha só para dar aquela equipada no carro tá ligado só deixar o vidrão preto deixar o carro todo preto mano e com tá ligado com um monte de detalhe mano deixa eu fazer isso aí eu já volto com vocês não quero ficar mostrando tudo não se eu mostrar tudo tudo vocês vão ver tá ligado e a visão feita do olho então já volto voltando aqui guys olha olha como é que tá o carrão tio o carrão ficou bonito o que que é ó respeita o meu carro aí carai carrão top da porra vou passar aqui por dentro aqui mano porque eu pego o carro para isso carai aí ó pronto pô agora eu posso passar onde que eu quiser com esse carro que é um jipe mano bicho é top tiozão aí ó quero ver a coisa aí ó deixa eu dou o safe irmão ó carrinho andando em qualquer lugar mano vai ficar em volta da favela isso aqui é a melhor coisa mano ó e depois eu vou pedir alguém para blindar mano tem um cara que blinda tá ligado tem um cara aí e eu consegui pegar um contato top em mano agora eu consigo saber qualquer um qualquer carro quem é de quem é tá ligado vou fazer uma patrulha vinha vamos testar esse carro que que é você tem que ir lá dele ligar para ele lá onde que ele está então aí que tá eu tô ligado que tem um cara aqui que consegue blindar não tem 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 o mais não não tem outro cara que chegou aí que sabe como blindar por 100 mil se eu não me engano era eu tu eu paguei 120 mil no meu vou ver vou ver vamos dar uma volta aqui de coisa olhando tá ver vamos parada por alto do morro aí tá ligado lá hoje olha restaurant do carro louca vai ouvir Darrin Savar esse carro é roubado não esse carro roubado não acabei de comprar seu trouxa do caralho não eleọi que ele quer é lógico ele foi por para isso que eu comprei é por cara que é uma уйте né não agora a gente consegue ficar dando volta aqui da volta aoouve disclaimer vou ver se que dá pra fazer com isso aqui, velho? Dá pra subir nessa casa aí também, mano. Ai, caralho, não dá pra bater aqui, não. Você tomou um Red Bull e pulou até o montanha. Esse aqui é a razão. Tô ligado, tô ligado, cala a boca. E você? Tô aqui na garagem. Dá pra fazer sabe o que? Você sabe o que eu falei com esse carro? Ah. Fazer assim, ó. O BH mamou, ele mamou, eu. Vai mamar por três dias, muita fé. Sim, sim, sim. E o BH mamou. Dinheiro que eu sou pobre. Beleza, é assim, tem um carro de dois milhão, ele é pobre, é. Passado do outro lado lá, né? O outro lado. Caralho, velho, dá pra subir em cima da montanha, dá pra subir em cima das casas que eu sei. Esse carro aqui, esse carro aqui, é lógico, porra. Esse carro aqui, dá pra gente vir até aqui, ó. Deixar o carro paradão aqui. Se eu quiser, dá pra subir, mas não dá, porque, olha aqui, ali bate, ó, a grade, ó. Bate de frente aqui, ó. Seria bom colocar um rote aqui, ó. Agora, se tivesse como puxar aquela cordinha que tá na frente ali, era outro nível, tá ligado, mano? Vocês tão falando em grego aí, caralho. Boa, boa, boa. Boa, boa o que, idiota? Ué, nada, pô. Caralho, velho, tem umas madeirinhas aqui que é duras, mano, não quebra não. É, aqui, ó, cara, parecia... A última vez que você viu o cara, ele tava onde? Tava aí, ó, correndo da lojinha aí pra pra favela aí, ó. Ué, mano. Sem camisa. Sem camisa correndo pra cá? Aham. Cuidado que ele pode tá aqui dentro, já infiltrado, tá, em cima dessas casas, aí, mano. Pode, ele pode tá em cima desses matos aí, mano. Eu tenho quase certeza, porque depois que eu voltei, eu não achei ele mais. Ah, ele reclamou... Mano, não é isso não, velho. Ah, aqui não dá, não. Aqui, eu já ia perder o carro. Quase. Aqui, eu ia perder o carro bonito. Caralho. Passa por cima dos matos, passa por cima. Mas ali não tem como ter ninguém, não, velho. Tem uma moto lá do outro lado? Será que não é dele, aquela moto? Você quer? Você quer? Bora, bora, bora. Calma, calma. Eu também tô, porra. Bora, bora, bora. Pode roubar de fuzil? Calma, parece que ele tá lá perto da moto, tá não, o cara? Pode roubar de fuzil ou não? Bora. Eu acho que pode, porra. Você vai roubar. Calma, calma. O cara tá lá, o cara tá lá, mano. Eu acho que é o nosso, eu acho que é nosso. Não é, não. É nosso. Ah, é. É olheiro, olheiro. É olheiro, porra. Vou dar um cortezinho aqui, gajo. Já volto, mano. Aquele pedreiro do caralho que não chega. O que que aconteceu, mano? Que eu tô parado aqui de congesso. É, aconteceu muita coisa, sabe? Você lembra de algum carro novo, algo do tipo, pelo menos? Eu lembro que eu comprei um carro. Aí, ninguém tá ouvindo aí não, né? Ficou cá. Eu comprei um carro. Aí eu fiquei... Fui na mecânica. Fui pra favela lá. Ficou dando aquela volta, pá. E aí eu lembro que eu ia estacionar em uma garagezinha. E agora eu tô aqui. Ah, entendi. É, o senhor tem sorte daquele seu carro ser feito de ferro, entendeu? Bem forte mesmo. Que isso. O senhor bateu, estacionou ali, né? O senhor bateu em um botijão de gás, aparentemente. Desplutiu o carro, entendeu? Isso. Eu sei lá, eu não ia ser tão burro em ver um botijão e bater, não. Entendeu? É, com a explosão, o senhor voou longe e conseguiu se salvar, entendeu? O senhor tava batido quando a gente te pegou, a gente te trouxe pro hospital aqui. Fizemos um tratamento, entendeu? Caraca. Entendeu o que aconteceu? É, agora eu tô entendendo, amor. O senhor tá engessado agora, vai ter que ficar um tempinho aí, entendeu? Vai fazer o que, né? Eu tô vivo. Que bom, vamos sair daqui, então. Bora, bora, bora. Caraca, é o seguinte, eu não tava gravando, mano. Eu peguei aquele jipe e deu uma ré numa garagezinha. Não tinha nada, porra, e o jipe explodiu. Tá ligado? Só que eu consegui pular um pouquinho antes. E aí, velho, não tinha o que fazer, não. Os caras me trouxeram pra cá. Deixa aí, mano. Eu vou ter que passar esses dois caras que tá aí. Um que tá sendo carregado na cadeia de rodas e o que a camisa vermelha, mano. Eu tô ali que me afastar ali, galera. Essa escada pegou muita informação minha já, velho. Eu vou ter que passar aqueles dois de um vermelho e um deitado ali. E aquele cara de capacete, mano. Eu tenho que ver quem é aquele cara de capacete, mano. Eu vou ter que passar esses caras. Acho que eles viram meu rosto, velho. Que desgrama, mano. Meu Deus do céu, velho. Eu vou ter que pedir na garantia agora o meu carro de volta, velho. Eu não posso nem dirigir, mano. Agora que eu tô lembrando, velho. Caralho, velho. Agora quebrou, mano. Como que eu vou fazer pra falar com o pedreiro, velho? Meu Deus, mano. Vamos voltar, vamos voltar. Calma aí, velho. Eu tava dando de moto, caí de moto, tá ligado? Nem andando muito rápido, não. Senão vai dar ruim pra mim, velho. Tá doendo ainda, velho. Tá devagarinho, velho. Tá devagarzinho aí, mano. Fala um favor, velho. É foda, mano. Eu tava junto com o cara abração. Aí ele meio que falou assim. Levanta as mãos, levantei. Aí deu aquela epinada, cai pra trás, tá ligado? Porra aí, é foda. Aí, Camilo. Aí, aí, aí. Quanto é que ficou, mano? Oi, espera um pouquinho aí, espera um pouquinho aí, mano. Pra vocês me levar no lugar de volta, velho. Pode criar, pode criar, pode criar. Só um segundinho. Sou trouxa do caralho. Calma aí, mano. Deixa eu pegar aqui uma parada aqui, velho. Alguém pegou meu negócio. Posso pegar o meu rádio. Vou comprar aqui uns Red Bull. Pra que eu compro Red Bull se eu não posso correr? Bull do caralho mesmo, velho. Certinho aí, dá pra usar isso aqui? Não dá pra usar. Então fica assim mesmo. Só um segundo, deixa eu ver aqui. Tá na escuta aí? Na escuta, na escuta? Fala, porra. Fala, porra. Então responde, caralho. Faz o seguinte, quem tá na favela aí? Três. Três. O Red Bull tá aí. Dá um jeito de pegar os dois caras lá. Ele vai pra ir pra favela. Os dois caras lá, Red Bull. Você sabe qual que é, né? Sei, sei. Pronto, peguei ele lá pra favela. Vambora, vambora, guys. A gente vai pegar aqueles caras lá. Eles viram meu rosto. Aí, mano. Aí, mano. Você consegue me levar ali de volta ali, velho? Onde, onde? Deixa ele na praça ali, meu irmão. Vambora. Porque essa moto sua aqui é... Devagar, devagar. Devagar, devagar. Tá devendo. Aí, eu devagar, devagar. Vambora. Ah, eu nunca mais ando de moto não, velho. Ah, é, é, é. Porra nenhuma. Nem foi moto, velho. Tá vendo isso aí? É o quê? Tá pegando vento aí, tá doendo aí? Tá ardendo? É, mano. É porque, tá ligado? Eu caí de costas, né, mano? Então, meio que quebrei tudo, velho. Quase, né, velho. Não quebrei, né? Porque senão, não tá conseguindo nem andar direito. Mas, porra, foi forte a parada, o impacto. Porra. Quer tirar a mão aí, não? Não botar de mão? Não, tá louco. Aí eu caio de novo, pô. Calma aí. Bicho doido, seu trouxa do caralho. Me tem uma bala na sua cabeça, seu moleque bicho do caralho. Passaria uma linha nesse serombo, seu pescoço aí, você vai cair. Rapaz, vai contar tanto, eu tenho que precisar tudo assim. Eu não sei, eu não sei. Eu tô lá e botou um gesso e não me falou quanto tempo, tá ligado? Puxa. O cara é, o cara é, falou, ah, fica isso aí eternamente. Porra, aí é foda, né, mano? Tá, pô. Aí é osso, velho. Aê, mano, deixa eu ver a conta, deixa eu ver se eu dou alguma grana aqui pra te dar. Calma aí, deixa eu ver aqui. Não precisa não, pô, dá uma perte. Deixa eu ver não, pô, mais uma graninha. Não seja muito não, pô. De boa. Dois reais é pra comprar água? Ô, pode ir, comprar uma balinha lá pra mim agora. Aê, cara, é nóis, irmão. Valeu. Valeu, valeu. É nóis. Dei dois contos pro cara, que se dane, velho. Tá, agora é o seguinte, foi todo mundo, velho? Acho que tá aqui, acho que tá planejado. Então alguém me pega aqui na frente da garagem, lá na garagem secundária. Esquisito, o Red Bull foi fazer um exame de próstata aí. Eles fizeram, mas é novo. Nada, nada. O cara tá com uma moto branca, eu acho, hein, mano. Ô, Red Bull, só vou pegar minha pistola aqui e guardar minha carro. Desce alguém rápido aqui na secundária e eu me peguei de carro. Me perigoso ficar aqui, aqui. Uma parada. Eu acho que é esse cara da moto aí, não é ele? É ele, é ele mesmo. Tá, vai embora. O outro tem o cabelinho, tá ligado? Parece aquele... Sim, eu vi. Tô fim de droga, mano. Tá ligado. Tá ligado. Caralho, mano. Tô crescendo até agora, velho. Depois eu tenho que pegar meu carro, mano. Ih, carro. Ah, vou pegar outro, né? Eu seguro, tio. Vai tirar um cochilo aqui, ó. A gente passou do lado do cara duas vezes aí, bicho. Apenas, não pilou nosso carro aqui. Quase capota. Eu vi que você chegou rápido. Eu achei até que estranho, pô. Jacaré no piloto chegou rápido. Hahahaha, rapaz. Você explicou o piloto. Caralho, agora eu não sei nem quanto tempo que eu vou ficar com essa porcaria, mano. Acho que quando o médico chegar aí, você já, tá ligado? Falar com ele, pô. Pode crer, pode crer. Mas eu sou médico, paramédico, tá ligado? Eu posso eu mesmo me atender e falar, ó, você tá bem? Isso aí, pô, tá ligado? Será que eu posso só falar eu pra mim mesmo, tá ligado? Eu boto uma roupa de médico e falo, ó, eu tô bem. Eu vou lá, tio. Se você se sentir melhor, tá ligado? Você... Não, tá de boa. Vai indo aí, vai indo aí. Seja alguém que vai atirar, tá ligado? Tá doendo um pouco ainda, vambora. Mas pega esses dois caras, tem que pegar, tio. Isso aí, isso aí. Ué, então não pode deixar, não. Senão eles vão vir atrás. Esse que ele mal também tem que ser. Eles foram burros pra caralho, pô. Ter tirado a minha roupa ali pra levar pra lá. Olha o que ele arrumou aí, ó. Ah, lá, meu carro. Mano, o que que explodiu ali, véi? Calma aí, mano. Deixa eu ver ali. O que que é aquilo ali, véi? Mano, eu lembro que eu entrei de ré aqui com o carro. Tem um gerador de energia ali, tá ligado? Ai, calma aí. Mas vai ser... Agora é bom. Calma aí, tá todo fudido, véi. Como assim, mano? Não tem nada que explode aqui. Tem um gerador de energia aí, pô. Você bateu, explodiu, pô. Eu tenho esplosido. Aqui, ó. O que que foi aqui? Explosive. Passe de cima não, idiota. Parece que é burro. Não, rapaz. Eu sou bom, eu sou. Meu Deus, mano. Não, foi essa bosta aqui, ó. Foi isso aqui, ó. Acho que foi isso aqui, ó. Acho que foi isso aqui, ó. Acho que foi isso aqui, ó. Será que foi isso aí, gerador? Eu achei a gasolina pelo chão. Foi o gerador, mais isso daqui e mais isso daqui. É, mais isso da gasolina. Ó, aqui, ó. Aqui atrás, João. Aqui, ó. Caralho, véi. Caralho. Ô, mas você tá tudo fudido, hein? O que que você arrumou? Você é burro? Você tá cego, caralho? Isso aí, bicho. Porra, ele falou três vezes que aconteceu, idiota aqui. Que que arrumou? Puta que pariu, véi. Você tá assim, rapaz. Todo dia, todo dia, sabe. Ah, tem que ficar. Ainda bem que eu fui salvo. Guardou minhas coisas? Agora eu tô lembrando o que aconteceu. Vamos embora. Tudo no baú. Tudo no baú. Safe, safe. Mudei, peguei outro óculos ali. Tava aqui no cantinho guardado, filho. Eu sou burro não, mano. Ai, caralho, véi. Nossa, mano. Agora quebrou, cara. Como é que eu vou ficar armado por aqui, véi? Não tem nem como, mano. Eu vou dar um cortezinho aqui, véi. Vou dar uma dormida e vamos ver o que vai acontecer. Se vocês trouxeram, eu vou conseguir pegar os caras. Já volto, véi. Vem, vem, vem. Ele tá aqui, rápido. Vem. Tá com o braço cruzado aqui. Mano, o cara tá bem ali na favela, mano. Só tem um motóvo na mão, tio. Não dá pra fazer nada. Tá, chegou? Chegou? Chegou. A gente tem que gravar a volta aqui porque tá dando blitz na fazenda. Eu tive que fugir da blitz. Demorou, demorou. Mas vem logo. Ele tá com o braço cruzado aqui. Só tô fitando ele. Parece que ele tá esperando alguma coisa, mano. Conta ele no que ele quer. Como, porra? Se eu chegar lá, a gente vai falar que é eu e vai meter o pé, porra. Vocês tem que tá aqui logo. Onde vocês estão? Onde vocês estão? Atualiza. Tô descendo a estrada de terra. Tô descendo aqui a estrada de terra. Então vem logo, mano. Eu mal tenho que esforçar, mano. Meu Deus, olha como é que eu tô, guys. Os caras não chegam logo, véi. Tá o cara lá, mano. Aqui é bom, ó, véi. Cadê, véi? Tá com alguma lesma. Tem que tá dando a volta, mano. A gente fugiu da blitz. Os caras veio atrás, mano. Vocês estão chegando? Chegando, estamos chegando. Ele tá de frente pro bar ali um pouquinho. É a mesma moto. Moto branca, camisa do Flamengo. É o jacaré que tá pilotando essa porra, não é? Puta que pariu, véi. Após a favela, tá? Após a favela. Vai, vai, vai. Vem logo, vem logo. Eu chego enquadrando já. Chego enquadrando. Aí, tá lá paradão. Aí, para, para. Eu chego enquadrando logo. Vai, vai, vai. Tô indo, tô descendo. Segura ele. Ah, pegou, pegou. Esse daí vai embora, tio. Esse viu meu rosto, mano. Confirma se é ele aí, ô... Café. Ô, Red Bull. É ele mesmo, né? Já vem já com ele, já, tio. Esse aí não tem volta. Tem escapades aí, não, filho. Tenta ver onde que tá o amigo dele, mano. Nossa, esse aqui já era, guys. É o cara que viu meu rosto, mano. Lá no hospital, véi. Esse aí é o cara que viu meu rosto. Ele mesmo. Esse é o cara que viu meu rosto. É, mano, só deu ruim, mano. Você viu meu rosto, você viu sim, mano. Você viu lá, deitado lá. Não tem ninguém, não. O cara botando o G assim em mim. E tu viu meu rosto, irmão. Mas aí, irmão, você é PM? Irmão, eu sou. Aí a gente tava negociando, sim. Tu é PM, irmão? Sou, irmão. E agora como é que vai fazer isso, irmão? Sou da PM, irmão. Tá com a mochila, tá com a mochila. Não dá essa mochila aqui, tio. Eu gosto de roubar a mochila. Não é o ladrão de mochila. Tem o que aí, tem o que aí. Tu já tava com a mochila aqui, véi. Provavelmente ele tava com as informações dentro da mochila aqui do meu rosto. Vambora. De boa. Vai ver que ele tirou foto, hein. Porra, tá malhando o trouxa ali, mano. Calma aí, cara. Não consigo correr, não, tio. Vambora, vambora. Ele não consegue saber pra onde ele tá aí, não, mano. Vambora, caralho. Só um pano aqui na boca dele. Passa aí, passa aí. Vambora, guys. Vamos levar ele pro lugar ali, rapidinho, mano. Então, tinha conversado já com o Red Bull sobre esse papo de informação, entendeu? De fazer uma cola. Aí eu falei com o Red Bull, a gente falou que conversava depois. Depois era pra eu procurar ele, entendeu? Aí eu vim conversar com ele. Correto. Aí é só com esse cara aí, então. Só pessoal de Red Bull aí. Não, não sei. O Red Bull que falou que ia acontecer, entendeu? Vim contar com o Red Bull. Mas aí que tá, mano. Que tipo de informação é essa daí? Qualquer coisa. Você já tem uma na boca pra falar? Como é que é o negócio? Na boca aí depende muito do seu tempo, entendeu? Depende do que vocês querem saber. Investigação. Alguém tá sendo investigado aqui? Não tem isso pra você, sei pra você, não tem nada. Não tem nada. Dá um tempinho, dá um tempinho. Só conversar com o rapaz que chega aqui, ó. Fica com o cara aí, caralho. Vejo o cara fazendo. Olha o cara, caralho. Vai te louco. Que porra é isso aí? Você conhece o cara? Pixo burra, o jacaré é burro, hein, mano. Fala, fala. Eu e os moleque quando saiu da PM, ele viu, tá ligado? Sabia que a gente já era daqui do movimento. Mas você confia nesse cara? Eu queria entrar, tá ligado? Aí ele perguntando, ficava todo dia perguntando, ah, como que faz aí o formato, pra dar informação? Eu falei, irmão, não é assim não, tá ligado? Tem que confiar em você. Tem que ter as infras. Ah, não, mano. Se tu confiar nesse cara, você vai entender que ele filmou o rosto, velho. Sim, sim. Esse daí a gente confia, pô. Rapaz, rapaz, mano. Ele queria entrar, tá ligado? Mas aí decide de você. Ele queria vender informação, mas o cara não tem informação aí é de lascar, né? E aquele outro cara que tava com ele? E outro outro cara lá, não conheço não. Se for esse cara não me entregar, o que eu vou fazer? Eu vou mandar ele pegar esse cara e trazer pra cá, mano. Oi, como foi? Se ele trazer esse cara pra cá... Mas aí é que tá, mano. Aí ele tava lá levando o cara de cadeia de roda, que não sei o que, mano. Ele não vai conhecer. O bagulho, se a gente liberar ele, ele não volta nunca mais, tá ligado? Aí é o problema. Por isso que eu tô falando. Você falou que eu ia confiar num cara, mano. E como é que eu fico? Tá vendo a minha situação? Ele viu o meu rosto, a gente quebrou. O cara aí tá me metendo louco, pô, tá ligado? Porque falando tipo, ah, conversa depois, tá ligado? O cara PM chega aqui sem informação nenhuma, parece que tá investigando, pô, tá ligado? Mas falar que é PM é foda, né, mano? Quem é que chega a falar que é PM dentro da favela assim, mano? É foda, hein, velho. Também não teria apunhal pra falar isso não, né, pô? Caralho, agora me quebra, hein, mano. Pode ser um cara que pode passar uma informação boa, mas pode ser que vai me ferrar e ferrar muita gente. O problema é que o cara tem que ter informação, tá ligado? É, já tem que ter informação. Agora vem pra cá sem uma, mano. O cara que é seco aí sem informação nenhuma é de lascar, pô. Aí eu não posso me arriscar, não, você tá entendendo, né? Tô ligado, pô. O que que eu vou fazer, mano? Esse cara viu meu rosto. Ele viu meu rosto. Mano, eu tenho certeza que esse cara viu meu rosto, velho. Não vou... Não posso deixar isso assim, galera. Na moral, velho. Ele viu meu rosto. Ah, mano, não tem o que fazer, não. Pode dar uma bala, velho. Já era. Não tem o que fazer, não, velho. Não posso mais arriscar, não, gás. Tá ligado? Já era. Tá ligado, agora eu já volto com vocês. Vamos esperar o pedreiro. Agora eu vou esperar aquela porra. Agora eu só volto quando ele voltar, mano. Que que é o negócio? Sabem que você trampa com esse negócio de massagem aí, né? Que massagem? É, você não faz negócio de massagem aí, não, mano? Depende do que, porra. Não, eu fiquei sabendo que você tá trampando lá, negócio de curar a raça, ó. Aí você vai fazer uma massagem aqui pra mim, né? Massagem o que, moleque? Tô zoando, tô zoando. Oxi. O bala de ser radiosada na sua cabeça, porra. Caralho, gás. Até agora o pedreiro não chegou, mano. Cadê essa porra, tio? Tô tentando ficar escondido aqui pra ninguém me ver, tá ligado? Que depois tem que tirar esse gesto do caralho, velho. Que merda, velho. Deixa ele vir, deixa ele vir. Eu tô pensando muito sério aqui mesmo, velho. Fiquei pensando várias noites seguidas antes de dormir, tá ligado? Fiquei várias noites, vários dias sem dormir. Fiquei pra lá e pra cá pensando em... Como que eu vou fazer pra tirar a arma da mão desse trouxa, desse mal, velho. Que ele é burro, na moral, velho. Ele é burro, ele é burro, velho. Ô rapaziada, bota transportar, bota transportar. Ah, eu não consigo, mano. Não consigo nem me movimentar, mano. Por que que você me deu essa AK? Então vai embora daqui, desgrama. Alguém tá querendo AK aí, mano? Quero, eu quero. Tá na minha mão, vem cá, vem cá. Ah, por que que você tá querendo de volta? Isso, isso, isso. Valeu, valeu. Toma aqui, toma aqui. Faz outra coisa. Vai lá, ele ficou boladinho. Deixa, deixa ele. Deveu um colete de brinde, maravilha. Aê, caralho. Vai embora, vai lá. Vai lá, fã de força. Agora a arma tá na mão de quem sabe usar, de boa. É, eu não sei usar. Nossa, sabe usar porra, não. Vai dar mamada, né. E espera aí, que tem que esperar o pedreiro aí, que você vai ter que ajudar aí. Mas eu acho que o colete ficou melhor nele, não é que em você, não é não, mano? Não, mano, é que eu sou bonita, mano. Tô ligado, mas o tipo assim, o colete aqui nele, ó, tá ligado? Ficou certinho, tá ligado? Pena que a roupa dele é de cabaço do caralho, mas... Ficou certinho. Não, tem salsa, não tem salsa. Mas salsa, salsa de novo, mano. Porra de salsa, caralho. Que que é salsa, moleque? É, mas salsa é o drip, mano. É o estilo, tá ligado? É o quê? É o drip? É o estilo, mano. É o drip, tá ligado? Salsa. Quem é que fala salsa? Nunca vi isso na minha vida, velho. Você pode ter as paradas. Coisa de velho, porra. Caralho, cara, vende as falsinhas aqui, já vi da comunidade. Caralho, que é de velho. Mano, cadê esse pedreiro? Daqui a pouco eu mesmo vou fazer a batelagem nesse lugar, velho. Boa, 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 boa. Cadê isso que já chegou mamando? Que porra é essa? Deixa quieto. Caralho. Que que é? Você é bom de matemática, mano? Cara, eu ia ganhar a Olimpíada de matemática. Vou te dar o papo. Você duvido. Ué, então fala aí. Tá boeto? Ó, presta atenção aqui na matemática, ó. Deixa eu ver que cabeçou um negocinho aqui, né? Ah, de boa, de boa. Pronto. Fala aí. Tá pronto, mano? Fala aí. Eu vou falar aqui rapidão. Você vai ter que responder quantos que foi que eu falei, mano. Demorou. Ó. Tifo, 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 tifo. Quantos tifo deram? Quatro. Quatro, quatro tifo deram? Ué, tifo, 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 tifo. De boa. Aí foi quatro que tifo deram. Caralho, velho. Parabéns. Tifo, 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 tifo. Quatro tifo. De boa, de boa. De boa, de boa. De quatro, então. Quantos tifo deram? Deram quatro, porra. Quatro, quatro. Não, de boa, de boa. Não, maravilha. Não, você é bom de matemática. Ah, mas isso aí que é matemática? Um, dois, três, quatro. Ah, matemática avançada, né, mano? Ah, pode crer. Você quer uma coisa mais inteligente da sua voz, então. Ah, se eu te der, ó, cinco celuláres, tá ligado? Não, quer dizer, ó, o mal vai te dar cinco celuláres, né? Eu chego no C e peço quatro. Você vende quatro pra mim? Cara, dependendo do valor. Qual o celular? Qual o celular? Um iPhone X aí. Ah, velho, quatro, fácil. Fico um só, tá ligado? Ah, de boa, de boa. Mas o que eu vou querer? Mas o que eu vou querer é cinco, mano? Com certeza, é cinco celuláres, é desperdício de dinheiro. Tá, uma coisa de trouxa do caralho. Vendo de quatro e fica com um. Ah, é, com certeza? Não, essa é inteligência. Por isso que a gente é subchefe aqui, né, caralho? Não, com certeza. Achei que tá falando com quem, porra. Por isso que eu sou gerente, né, mano? Exatamente. Por isso que tem que perguntar pra mim, as coisas. É isso aí, mano. Eu sou um pouco mais burro, mas nem tão burro, né, mano? Tô ligado, tô ligado. Eu não, mano, sou inteligente aqui. Pô, na moral, vai cadê esse pedreiro, velho? Eu tô puto já, velho. É que isso, óculos seu aí, feio pra caralho, mano. Roupa vermelha com óculos pente, mano. Combina com o corpo da criança, né, mano? Ué, mano. Tá aqui, pariu, velho. Agora eu volto só desse pedreiro do caralho, mano. Já volto. Por que você tá rindo, seu trouxa do caralho? Aqui, ó, pra você, aqui, ó. Já vou tirar, seu trouxa. Já deu tempo, já. Já tocou mais de uma semana já, porra. Seu cabaço. Agora eu vou lá tirar, seu trouxa do caralho. Por que você tá assim? Ah, por que semana passada aí eu acabei coisando ali naquele carro do caralho ali, mano. A carcaça tá até ali na frente, ali naquele buraco da esquerda. Vai lá pra você ver. Ah, bom. Olha pra trás aí, mano. Vê se eu tô com alguma coisa de errado na cara. Ah, mas coisa errada é só feiura, mano. Tomando a sua cara, tio. Vai embora logo. Ó, passei por cima, tô voltando pra baixo. Por cima, moleque burro, mano. Nossa senhora, mano. Vai chamar o Uber pra ir pra lá, velho. Cala lá, o bicho é muito burro, mano. E vai devagar, porra. Tô engessado. Oi, cara. Nem eu tô engessado assim. De boa, de boa. Se chegar o pedreiro aí, manda esperar, mano. Eu acho que ele não vai vir de noite, não. É possível que essa porra trabalhe de noite. Acabou de falar. Acabou de falar. Sai de trouxa do caralho. Mentiroso. Mentiroso. A gente passou pela hora e ninguém viu o Edly, velho. Cameronete, cortei no vídeo pra cá não. Cameronete, que bicho mentiroso, velho. Manda esperar eu. Vai embora, vai. Tô vendo ninguém aqui. Boa, valeu, Mau. Tô vendo que você é um bom soldado aí. Boa, boa. Começando louco, hein, Mau. Tô vendo aqui no bar. Bom soldado, é isso que eu gosto. Ficar mentindo aí pro chefe aí. Tô, tô aqui no bar. Começando louco, hein, Mau. Boa, Mau. Boa, é isso aí, garoto. Isso aí. Tô vendo louco, hein, Mau. Depois você devolve a sua carra, vai. Vai ficar puxando o saco mesmo É isso aí, tem que ir mesmo Você tá indo pra aí por que, bicho burro? Vou botar pra mamar Ixi O que você tá fazendo, sua desgrama? Ah, calma, rapaz Eu tô passando por aqui Meu Deus, na moral Vou te dar um soco quando tirar esse gesso Tá, eu tô passando por aqui Aqui é melhor de passar, entendeu? E pra que você desceu, mano? Eu não desci não Caralho, na moral, esse bicho É o mais burro que tem, na moral Ele passa por isso Na moral, não tem como Se eu te perguntar pra lá, você comprou a carteira? Você conheceu o cara do detran lá? Ah, então né, mano Ela não tirou a carteira ainda não Meu Deus do céu, na moral Olha a merda que você tá fazendo Tô até comendo essa monsanha do caralho Eu dirigi na roça Olha o caminho que você fez Que carrinho aqui é agradável Aí, ó Confia no fácil É, confia pra caralho Vai, vai, vai logo ao hospital essa porra aí De boa, de boa Aí, ó Tem caminho melhor que esse Vai devagar, descirando Você mandou construir umas coisas aqui atrás já? Que que é? Você mandou construir umas coisas aqui atrás já? Ah, ele tá demorando Eu tô construindo eu mesmo, tá ligado? Tô batendo laje Uns muros? Eu acho que não, mano Isso aí é coisa da sua visão Não, tem que ter um muro aqui, velho Tem um muro aqui Eu acho que tem um muro Esse muro tá aí desde quando a gente afundou esse local Que? Não podia não tá não Esse gerente conhece a favela É, gerente muito bom isso aí Não tá, velho Não, 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 não Para, para, para Daqui a pouco vai virar gerente de farmácia Esse trouxa Então, cara Minha mãe, ela tá... Tá sim, tá sim Tá bom Aqui se bem que ela tava no hospital Opa Alô, doutor Os senhores podem estar encostando aí, por favor Eu posso Eu tô com ferida aqui, doutor Se senhor, se senhor Se senhor, se senhor Mão na cabeça, seu amigo também Se senhor, vai ser difícil, doutor Eu não consigo não Não consegue não, doutor Eu não consigo levantar a mão não, doutor Tem a moto branca tá aqui também Calma aí, calma aí Meu pai do céu, eu vou ser preso não Eu não vou ser preso que nem eu que tava nessa porra mesmo Não, doutor, eu tô com pressa Calma, fica aí Tem essa não, velho, fica aí Você saiu, você saiu Ai, meu Deus do céu Esse cara vai fazer eu ser preso, mano Adianta aí, adianta aí Tem mais direito Tem mais direito pra chamar o advogado A gente também tem o nosso, fica quieto aí Ah, eu tenho mais direito Tem algum motivo, doutor, só pra... Porra, mano, nem quebrar Só faz o perímetro aqui que a moto branca saiu daqui Meu pai do céu Olha a merda que tá dando, velho Tem mais alguém com os senhores aqui, não? Não, senhor, não, senhor Tá vendo mais alguém? Responde direito, mano Não tá devendo nada, não tô devendo nada Deixa os caras trabalhar Ué, tu tá ferido aqui, os caras estão nessa enrolação Aí você perde um braço aí E aí Porra Doutor, devagar aí, doutor Devagar aí que... Tá machucado, hein, doutor Pensa aqui, viu Averigando aqui, senhor Meu pai do céu, mano Olha a merda que tá dando, mano Nossa, você foi preso por causa disso, velho Ai, ai, ai Cidadão, eu sei que o senhor tá machucado Não, não tô entendendo Fazer sua apreensão ou... Não entendi, doutor Tá meio machucado aí, certo? Mas você pode tá virando de costa aí pra mim rapidinho Cê só eu Cê só eu O senhor vai tá sendo levado para a DP para a averiguação É, mas... Por que, doutor? Que isso daí tem que ser retirado só Molotov? Munição de molotov Olha aí, o que que tem esse molotov? Desde quando molotov é crime? Oxê Se isso daqui é álcool, aí tu vai tomar isso aí Uma... Uma molotov, doutor? Calma, o senhor vai tá sendo preso Vai tá sendo levado para a DP para a averiguação Que isso, doutor? Uma garrafa de molotov Não tem álcool A gente disse que vai prender, a gente vai averiguar cidadão E como é que cê sabe que é munição de molotov? Cê é álcool, doutor? Covid é O dono da marca é o seguinte Meu pai do céu Esqueci que eu tava com o molotov, mano Tá tipo só os pneus Ah, meu Deus do céu, véi Pode olhar, pode olhar para o lugar aí, mas Tem porta-malas não, que tá só os pneus E tudo cheio aí, entendeu? Já viu, Tonho? Álcool sei legal, véi? Hum, também não sei, ó E o cara tá algemando a pessoa que tá com gesso Isso eu também não entendi, mano Ele deve ter quebrado o gesso aí, véi Ó, o senhor tá com o que aí? Que o senhor tá meio machucado Eu caí, doutor, eu tô todo engessado Positivo, mas o senhor tá bem aí? Como é que tá a situação? Eu ia pro hospital agora, doutor Só que o senhor parou aqui É isso que eu ia checar lá com o médico Positivo, nós vai tá levando o senhor lá pro hospital Dependendo do aval do médico Nós vai tá coisando Vou facilitar pro senhor, tô vendo que o senhor Compreendeu aí com a abordagem Eu vou tá só pegando essa munição de molotov Ah, tudo bem, tudo bem Pode pegar aí, doutor É que tipo, eu não sabia disso não, doutor Nós vamos comprar outro álcool, covid Tem que se prevenir Ô cidadão, vou te informar aqui Se a gente pega o molotov de novo, a gente vai retirar de novo Cadê a molotov? Ninguém vai coisar isso aí não, doutor O molotov pra mim é... Nossa, pra pegar fogo, a garrafa Com o pano lá, né E o álcool, você pegou aí Só que esse álcool aí, ele é diferente Existe grau de álcool, entendeu Esse daí é auto-inflamável Se encostar na sua pet, esse daí vai te cascar tudo Deixa eu te falar, doutor Lá no supermercado, vende 97% de álcool Esse aí é 70%, doutor Lá no supermercado qualquer Com álcool, você tá mais forte que esse Negativo, esse daí não é 70%, não Tá na garrafa aí, ó 70% tá escrito aí, doutor Você tá dizendo e o imetro tá falando outra coisa Mas aí você reclama lá, então Eu te passei, acho que eu te passei um negócio errado É até pra churrasco que é mais forte que esse aqui, doutor Acho que eu te passei Red Bull, não, doutor Mas doutor, deixa eu te perguntar Eu devolvi tudo, eu devolvi tudo Ah, sim, sim, desculpa aí, doutor Isso aí eu realmente não tinha noção Doutor, qual que é o álcool que não é inflamável? Meu Deus do céu Qual que é o álcool que não é inflamável? Desculpa aí, doutor, a gente já tá indo ali, doutor Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora ao hospital Já tô todo doendo aqui já Vai lá, vamos trabalhar aqui Desculpa aí, doutor, bom trabalho Ai, valeu, calma aí Pai do céu, velho Ai, ai, ai Vai devagar, vai devagar Vai devagar Isso, devagar Fecha essa porta, carai Eu acho que álcool é só pra beber Puta que pariu Cala a boca, seu desgrama Do carai Ô, você quase ferra, mano Meu Deus, velho Você fala pra carai Que que é? Com a molotov, seu burro Eu não sabia que eu tava com molotov, carai Isso tá com álcool só, seu Tá com álcool, mas tava com munição também, porra Munição é álcool, é, munição é álcool Tá, mas tava garrafa também, porra Tava não, sua garrafa Tava idiota, eu tava com a molotov pronta Aqui já, velho Ai, mas aí você meteu o louco Você que é burro, tem que calar a boca Eu vou te deixar lá Vou estacionar e depois eu vou lá também Meu Deus do céu, aí você meteu o louco Puta porra Mano, calma aí, para, para, para Eu vou estacionar também, eu vou no hospital Tô machucado aqui Vou matar, vou matar Que acho que dá pra descer aí Meu Deus do céu Puta merda Esse cara é olheiro lá, velho O cara ia ficar falando meu nome, esse trouxa do carai Mano, deixa de ser trouxa, mano Você não tá vendo que o cara é olheiro lá, ô demônio Fica falando meu nome Ele não sabe porque você é o Tonho não É, velho, é olheiro, porra Não dá pra mim lá agora não, tem que esperar esse cara sair, velho Ah, de boa, de boa Vambora, sai daqui, depois a gente volta Vambora, vambora De boa, de boa Ô, jacaré, jacaré Oi? Você é burro, hein, mano Porra Que burro eu sou Carai, para aí Você tem nós, velho Carai, agora espera aquela porra lá daquele bicho sair de lá que eu vou lá Que que foi aí, mano? Aconteceu? Precisão baseada, hein Me prestam aí, hein Vai trabalhar, carai Ó, quero uma aí, hein Vê que compra, hein Que porra é essa, velho Não sou droga não, velho Essa parada tá errada, tio Vê essa voz, hein Tem droga não E aí, que que é isso aí, tio Não, hein Tem ou não, eu sou droga não Não sou droga não, moleque Sai louco, tio Sai daqui Pai do céu Vambora baseada, hein Nossa, tô vendo que eu vou ser preso de novo, ó Opa Tem alguém aí dentro da caminete? Ah, gente, doutor Acho que você parou lá Tem como abaixar o vidro aí, rapidinho Baixa o vidro aí O senhor tinha uma bordela ali em cima, não foi? Eu acho que sim Ô, doutor O passageiro aí Sim Na hora que eu fui pegar a molotov lá com o senhor O negócio de... O álcool lá Eu sei que eu passei uns energéticos pro senhor Ah, é Calma aí, deixa eu te passar aí, doutor Desculpa aí, doutor E aí, jamais Ei, doutor, esse cara Você sabe quanto que era, doutor? Porque eu também tinha já Era sete Carai, baby Você quer roubar o energético desse trouxa, mano Acho que eu passei pro... Pega ele, pega a coelha ali Pega a coelha lá Tranquilo aí Passa pra ele aí, ô Ô motorista Passa o Red Bull pra ele aí Ah, de boa, de boa Sete, sete Meu pai do céu Esse cara de verde aqui Meteu no louco, velho Caralho Que porra esse cara de verde, mano Ele tá estragadão esse cara aí Isso aí a fria não para, né? Isso aí a fria não para Isso aí a fria não para Isso aí é isso aí Meu Deus, levanta essa porra desse vidro, velho Anda aí Que que é? Ih, o que, moleque? É pra andar aí Ah, eu quero ficar parada Vão embora, vão embora, vão embora Aí Porra, levanta esse vidro, mano Ô servo, você paga pra ser burro, jacaré Tá baixado Cara, esse policial da porra Daqui a pouco para nós de novo, velho Tô tocando um reguezinho ali Cheio de maconheira, né, mano Só de maconheira, não Aí é osso, hein, mano Mas cada um usa o que queira, tio É, mano, esses drogados aí Deixa os caras, mano Se não tiver os caras, como que os caras não vai ser os caras? Os caras vai ser os caras, deixa os caras, tio Se não tiver os caras, não vai ter os caras, né, mano Cada cara com cara a cara, tio Cara, é o seguinte Não deu nesse vídeo de sexta Mas dia segunda vai estar certeza Porque os caras acabou de chegar Então deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho Segunda-feira vocês vão ver os pedreiros Eles vão fazer as paradas aqui na favela Então volta semana que vem E fui, mano Tchau Tchau Tchau